Xiii nas redes sociais, muita gente comentou a demissão do Décio Pitinini do Fofocalizando do SBT e acendeu um sinal vermelho, será que ele foi demitido por preconceito? Fala galera, a gente postou aqui no blog social e em todos os sites da imprensa que fala sobre televisão todo mundo comentou a demissão do Décio Pitinini, curte aí esse vídeo que a gente postou aqui também na verdade muita gente disse que vai ficar com saudade, que ele era um grande apresentador teve gente que disse que não, teve gente que não vai ter saudade dele mas muita gente comentou um suposto caos, uma suposta relação de preconceito do SBT com os apresentadores apesar de Silvio Santos ter quase 90 anos, no Fofocalizando, os apresentadores mais velhos com mais idade estão sendo substituídos por apresentadores mais jovens, o público inteiro percebeu isso a Mama Brusqueta deixou o programa, a Mara Maravilha deixou também o programa e no lugar deles vieram pessoas mais jovens, no caso do Décio, o Décio saiu, vai entrar no lugar dele já entrou o Gabriel, a Mara Maravilha saiu e aí até agora quem sabe um repórter mais jovem a Mama Brusqueta saiu e a Cliche Flores entrou no lugar dela e muita gente começou a se perguntar, como assim? o programa na verdade vai ter apresentadores mais jovens, os mais velhos, os de mais idade foram demitidos ao contrário da Globo, que é sempre criticada pelo público a novela Dona do Pedal está cheia de pessoas com mais de 70, 80 anos lá participando e aí? Foi preconceito? Não foi preconceito? Tem a ver com a idade? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado Plato Social Música 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 Música